A Diretoria de Estatística e Ciência de Dados lança mais uma inovação. É o Berna Fala Com Você. Um chatbot que pode ser acessado pelo aplicativo Telegram. Vamos conferir como funciona? No aplicativo, vá na área, busca e digite berna-fala-com e você verá este chatbot. Basta clicar e você terá um contato direto com o Tribunal de Justiça. No momento, o serviço disponível é a consulta dos andamentos dos processos, digitando o número do processo. A inteligência artificial irá retornar os andamentos do processo em forma de texto e áudio. E aí, gostou? Então fique atento, que em breve mais novidades para você.